Primer para metais, pet e vidro. Utilizado como base preparatória para metais, pet, vidro e galvanizados. A aplicação pode ser feita com esponja de espuma, rolinho de espuma ou pincel. Lixe levemente o pet para que ele tenha uma melhor aderência. Passe um pano limpo e seco para retirar os resíduos que sobraram. Nesse caso, vamos fazer a aplicação com a esponja de espuma. Dê leves batidinhas na peça. Utilize água para limpeza dos pincéis e utensílios usados na aplicação. Aguarde secagem entre 4 a 6 horas e faça a pintura normalmente. Após a secagem, aplique uma segunda de mão. Posteriormente, a peça pode ser pintada com tinta acrílica, tinta fosca para artesanato e metal colors.